Eu tô aqui justamente no Palácio de Versalhes, nos jardins do Palácio de Versalhes, onde foi realizada aí a prova de hipismo dos Jogos Olímpicos. Bom, Vanessa, o mundo inteiro se despediu ontem da Olimpíada de Paris em um clima de festa pelo grande sucesso que foi a exceção dos Jogos na capital francesa. A cerimônia de encerramento foi no Estado de France com a participação de 9 mil atletas. As brasileiras Duda e Ana Patrícia, medalha de ouro no vôlei de praia, carregaram a bandeira da delegação brasileira na entrada dos atletas no estádio. O público curtiu um show com várias participações especiais, inclusive do ator americano Tom Cruise, que desceu de rapel do alto do estádio para receber a bandeira dos Jogos, representando aí a passagem de bastão para os Estados Unidos, que vão sediar a próxima edição em Los Angeles. Foram 17 dias de competição em que os atletas brasileiros brilharam e garantiram 20 medalhas. O Brasil ficou em 20º lugar no ranking e teve as mulheres como destaque, com direito à reverência para a Rebeca Andrade, medalhas inéditas na ginástica e no surf e tantas outras alegrias que as nossas atletas trouxeram para os brasileiros. E a equipe do Canal GOV, em Paris, preparou uma reportagem especial sobre a passagem dos atletas brasileiros pelos Jogos Olímpicos. Acompanhe. Paulista, de 24 anos, pai do Dom, de 9 meses e estreante em uma Olimpíada. William Lima foi o primeiro atleta brasileiro a subir no pódio e a sentir o peso de uma medalha feita com um pedaço de ferro, original da icônica Torre Eiffel. Ele foi prata na categoria até 66 quilos do judô. Logo depois, Larissa Pimenta, também do judô, ficou com o bronze na categoria até 52 quilos e abriu caminho para uma trajetória de protagonismo das mulheres na Olimpíada de Paris. O Brasil conquistou 20 medalhas, 3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze. O primeiro ouro veio de outra paulista e também estreante em uma Olimpíada, a judoca Beatriz Souza. Aos 26 anos, Bia fez uma excelente campanha e emocionou o país com a vitória. E ela ainda ganhou mais uma medalha, o bronze inédito por equipes mistas no judô. É incrível poder realizar isso, devido já há algum tempo, faço parte da seleção com grandes inspirações. Essa é a minha primeira Olimpíada, então eu sempre estava ali ouvindo histórias olímpicas de todo mundo. Eu falei, cara, eu quero escrever a minha história também. Beatriz no judô e Beatriz no boxe. Bia Ferreira conquistou uma medalha de bronze e é a única atleta do boxe brasileiro a conquistar duas medalhas em Jogos Olímpicos. Outra atleta que também conquistou duas medalhas consecutivas em uma Olimpíada foi Raíssa Leal que ficou com a prata em Tóquio 2020 e voltou a brilhar com o bronze aos 16 anos. Para mim, na verdade, não cai a ficha de tão nova conseguir esse efeito, porque não é todo mundo que com 16 anos tem duas Olimpíadas. Então, para mim, é algo muito, muito especial. O segundo ouro do Brasil veio com a ginasta Rebeca Andrade, que fez um solo com acrobacias perfeitas, chegadas impecáveis e garantiu o lugar mais alto do pódio. Ela também ajudou a equipe formada por Júlia Soares, Jade Barbosa, Mohanio Oliveira e Flávia Saraiva a conquistar um bronze inédito por equipes. Com quatro medalhas em Paris e seis em Olimpíadas, aos 25 anos, Rebeca já é a maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos. O terceiro ouro veio do vôlei de praia. Ana Patrícia e Duda venceram as canadenses na Arena da Torre Eiffel e fecharam o ciclo supremo das mulheres no lugar mais alto do pódio ao conquistar a medalha, 28 anos após a marca de Sandra Pires e Jacques Silva, em 1996, em Atlanta. Já no futebol, o ouro escapou por pouco da seleção feminina, que fez uma grande partida contra os Estados Unidos, mas pela terceira vez em uma final olímpica contra a equipe americana, acabou ficando com a prata. Outra medalha conquistada pelas mulheres foi o bronze no vôlei de quadra. No surf, Tatiana Weston-Webb garantiu uma prata inédita no mar do Taiti. Foi um dia muito especial na minha vida. Foi assim, para surfar a minha onda preferida e ganhar essa medalha num dia só. Foi uma sensação incrível. O Brasil ainda conquistou medalhas na canoagem com Isaquias Queiroz, no surf com Gabriel Medina, no skatepark com Augusto Acchio, no taekwondo com Edival Pontes, o netinho, e no atletismo com Caio Bonfim e Alisson dos Santos. No tatame ou no tablado, no street ou no parque, no mar do Taiti, nas quadras ou nas ruas de Paris. De todos os 276 atletas que vieram para cá, 241 recebem o Bolsa Atleta. E a digital do programa está na trajetória de 100% dos medalhistas brasileiros em Paris. O maior programa de patrocínio individual de esportistas do planeta já investiu mais de um bilhão e meio de reais em cerca de 37 mil atletas, com 105 mil bolsas concedidas. E só este ano tem um orçamento previsto de 162 milhões de reais. Recursos que ajudaram cada um deles, com ou sem medalha, a construir sua própria história de superação e conquistas. O Bolsa Atleta tem todo o meu apoio, me deu todo esse suporte. Eu pude investir na minha carreira, né? Eu acho que esse bronze aqui está significando também outras criançadas aí que estão se inspirando em mim e, com certeza, entrando também no programa desse, e, quem sabe, se inspirando para vir receber uma medalha dessa aqui também na Olimpíada. Foi uma oportunidade de chegar para mim e hoje está chegando para ainda mais pessoas. Como eu falei, é isso. Quando você tem a segurança, você sabe que você não precisa se preocupar em pagar uma conta e você tem que treinar. É de extrema importância, não só para mim, mas eu posso dizer em nome de todos os atletas. Todo investimento é super importante para a gente. Então, vamos lá. Bom, enquanto as equipes esportistas olímpicos do Brasil deixam a capital francesa, os primeiros atletas paralímpicos embarcam hoje para os jogos que começam no dia 28 de agosto. Nesta segunda-feira, as primeiras delegações do tênis de mesa, remo e vôlei sentado já embarcam. São 72 pessoas, sendo 46 atletas com deficiência e um timoneiro. Ao todo, serão 254 esportistas brasileiros na competição, junto com 19 atletas guia, 3 calheiros na bocha, 2 goleiros do futebol de cegos e um timoneiro do remo, totalizando 279 competidores na capital francesa. É a maior delegação brasileira convocada para uma edição dos Jogos Fora do Brasil. É isso, Vanessa. A gente se despede por aqui, direto dos jardins do Palácio de Versalhes, como eu disse no início, onde foram realizadas as provas de hipismo das Olimpíadas, aumentaram bastante. E também será realizado o hipismo das Paralimpíadas. Bom, eu agradeço aqui imensamente a parceria da minha equipe, o cinegrafista Rogério Simas e o produtor Yuri Guerreiro, por esses dias que foram de muito trabalho, por essa cobertura que foi tão especial. Que comece a contagem regressiva para Los Angeles.